Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, eu estou aqui novamente no servidor Top GTA International 2, gravando mais um episódio da série Sobrevivência Insana. Já estamos na quinta temporada dessa série, e como vocês podem ver, tem bastante pessoas ali no chat, bastante patriarcas conversando comigo. Isso porque eu divulguei o IP e falei que ia vir gravar aqui, nesse exato momento, para que vocês pudessem participar também do vídeo. Eu vou pedir para que quem estiver online diga um alô no chat, só para vocês verem quantos patriarcas que já logaram aí, né, e já estão atentos na page para poder participar dos vídeos. Então deixa eu chamar aqui alguns, digam olá, vamos ver quem é que vai responder aí. Ó, já tem um respondendo, outro... Vou mandando um salve para quem for respondendo, ó. Um salve então para o Frank, para o D4, para o Protons. Quem mais estava pedindo um salve também? Tinha bastante gente. O LostBR também estava pedindo um salve antes, então um salve para o Lost. Eu acho que esse daí, eram esses daí que eu estava vendo no chat conversando comigo. Agora eu vou prestar um pouco mais atenção no jogo, né, porque a série de sobrevivência é foda, o cara tem que ficar atento a tudo. A tudo e a todos, né. Qualquer barulhinho pode ser uma pessoa querendo te matar, então... Vamos nos antenar aqui ao game agora. Por enquanto eu estou com os mesmos itens no último vídeo, tá. Eu não vou gravar nada, não vou pegar nenhum item sem vocês, vou fazer tudo junto de vocês, então não se preocupem. Vocês não vão me ver, tipo, neste vídeo com essa arma aqui, com essa mochila, no próximo vídeo eu já me ver com mochila e armas diferentes, tá. Se me verem com coisas diferentes é porque eu vou pegar junto com vocês em vídeo. Teve até um cara que me ofereceu uma tenda ali agora, mas eu não aceitei porque essa série de sobrevivência, né, não é... Não é, tipo, focada no PRP essa série, é focada mais na sobrevivência mesmo, para ver quanto tempo que eu duro no jogo. Agora já tem quanto tempo que eu estou vivo? 22 minutos. E eu quero ver se eu consigo passar aí de algumas horas, né. Talvez chegar até a dias, mas isso é muito difícil porque tem muita gente no server, então... É foda sobreviver dias na vida real. É mais fácil mesmo sobreviver aí umas 3, 4 horas. Depois disso já fica complicadinho, né. Meu personagem está começando a ficar com fome e com sede. Agora eu vou arranjar um cantinho para mim comer e beber aqui mesmo, ó. Pronto. Já matei necessidades no carinha aí. Agora a gente pode seguir em frente. Acho que essa daqui é a mesma cidade que eu estava com vocês no último vídeo, né, que eu lutei ela. Então eu vou sair daqui porque não tem mais nada. Vou ir para outro lugar. Eita. De novo aqueles zumbis lá se disfarçando, né. Parece player aqueles bichos, cara. Puta merda. Só me assusto com esses zumbis. Opa! Zumbi também. Mas é que é muito engraçado, eles correm que nem player, cara. Tem como entrar aqui. Beleza, então. Vamos sair dessa city, cara. Daqui a pouco aparece gente aí. E não vai ser legal o negócio. Legal vai, né, mas... Eu não quero riscar de morrer ainda. Quero primeiro me equipar melhor, pegar uma arminha melhor. Para depois, sim, daí encontrar alguém e tretar. Ali na frente fica Montgomerie e à direita fica Dillymour. O que será que fica mais perto de nós? Acho que ali na frente tem uma cidade que é mais perto. Então vamos para ali. Se a gente fosse pela direita ali, acho que demoraria mais tempo para a gente encontrar uma cidade. Quantos player tem lá, né, agora? 21 de 40. É, metade, né, que o servidor suporta. Não são tantos, mas também não são poucos. Mesmo assim tem que ter cuidado. Tem uma casinha, ó, um mapa editado. Tem essa pontezinha aqui editada, não tinha no jogo. Mas eu não curto tanto esses lugares editados porque nunca tem loot, cara. Isso aí é editado mesmo, loot que é bom não tem. Já aqui em cima... É, tem uma cidadezinha bem pertinho de nós aqui, ó. É ali embaixo. Aqui em cima tem esse negócio aqui de uma fazenda. Vamos ver se a gente acha algum item ali porque costuma ter sniper nesses lugares, assim, de fazenda. Então vamos ver se a gente encontra uma CZ aí, né. CZ não é uma sniper tão boa para quem tem que dar um tiro e recarregar. Mas pelo menos é uma arma a longa distância. Nossa, meu coração parou agora aqui. Quantos zumbis? Meu Deus do céu. Olha só como é que essas pestes correm, cara. Meu Deus do céu. Caraca. Quantos zumbis? Olha só, essa praga não morreu com três tiros na cabeça. Toma, caralho. Puta merda, mano. E tomei um soco para o zumbi ainda. Cacete. Tem alguma coisa, pelo menos, para me deixar aí? Não tem nada não, filho da puta. Cara, me dá um soco e não me deixa nada ainda. Filha da mãe. Aqui tem um relógio. Um relógio a gente já tem, né. Por que eu peguei outro relógio? Sou muito doente. E tem um outro prédio aqui, ó. Nesse aqui periga ter loot. Vamos ver. Se ninguém tiver lootado já, né. Não tem porra nenhuma aqui. Puta que pariu. Caminhãozinho com o interior, mano. Não tem nada. Ah, caralho. Quantos zumbis? Puta merda. Eu vou sair daqui, mano. Não tem nada de bom se tem zumbi nessa porra. Vamos passar essa porra aqui. Ah, se fuder. Caraca. Esse vídeo aqui tá mais tenso de encontrar item, hein. No primeiro vídeo da série a gente já se equipou tri bem. E agora no segundo a gente mal encontra item, cara. Esse daí é... É zoeiragem. Zoeiragem com a gente. Vamos ver se tem alguma coisa aí na frente. E ainda de brinde a gente levou um soco pra zumbi. Que azar, hein. Puta merda. Tirou um K de vida aquele soco. Mais munição. Mas esse daqui é de M19. Não é de Makarov, não. Merda. Como tem zumbi nesse jogo, velho. Nossa, o loot tão fraco também. Nada de bom. Nada aqui. Aqui também não. Ó, ó. Aqui tem coisa, hein. Ih. Comida, só é aquela mesma pistola. Que merda. Mais zumbi. Zumbi. A gente só vê zumbi, né, cara? A gente não vê nenhum player. Engraçado isso. Bebida. Pode vir, que é bom. O que a gente precisa. Olha o Tapioca me protegendo ali. O cara falou bem... Bem pra 51. O outro cara falou. E o Tapioca, não. Quero que eu paro de sobreviva. Mais de 24 horas. Não, até 24 horas ele disse. Isso que eu quero também. Quero, tipo, ficar um dia sobrevivendo nessa série. Um dia na vida real. Já fui aí. 28 minutos. Ih, filha da puta! Que bicho desgraçado, cara. Meu Deus do céu. Eu falo que eu quero um dia. E já vi um zumbi, filha da puta, me dar um monte de soco. Caralho. Esse zumbi vai levar bala. Não querendo saber. Quis bater em mim. Agora vai sofrer. Ah, se fuder, cara. E tem um carrinho aqui, ó. Vamos ver o que tem nesse carro. Porra nenhuma. Ih, estamos infectados aí. Pra completar o negócio. Que zumbi, filha da puta. Quero esse daqui sem tomar um soco pra ele. Mas tá difícil. Aí, consegui. Ah, eu vou ter que ir pro hospital já. Só por causa desse zumbizinho aí, velho. Só por causa daquele zumbizinho eu vou ter que ir pro hospital já. Pra pegar um anti-infecção. E kit médico. É, fui querer fazer série de sobrevivência. O negócio é hardcore nesse servidor aqui, mano. Não tem moleza mesmo. Esses zumbis aí são muito filha da puta, cara. Eles correm mais que nós. A gente só consegue correr mais que eles sem ficar clicando no botão de correr, mano. Porque é a mesma coisa que... Que eles correndo a gente corre, tá ligado? Clicando no botão de correr é a mesma coisa que os zumbis fazem. É como se eles clicassem o botão pra correr também. Isso é mais foda ainda. Deixa o negócio mais difícil. Deixa o servidor ser ainda mais difícil, né? Pra sobreviver. Agora a gente tá em Los Santos aqui, na cidade grande. É mais fácil a gente encontrar player. Então tem que ter um cuidado ainda maior. Player zumbi. Já encontrei um zumbi na frente. Tá, merda. Não precisava ter tantos zumbis assim. Podia ter bem menos. Se tivesse menos, ia ser melhor. Agora estamos perdendo sangue por causa da infecção. Antes a gente não estava. Começamos a perder agora. O negócio tá difícil, hein? Segundo episódio da série já tá tenso. Deixa eu subir aqui em cima primeiro. Ver se não tem ninguém. O taco de beisebol. A melhor arma do cérebro tá ali, ó, véi. É o taco de beisebol. Com essa a gente mata qualquer um. É, não tem ninguém. Vamos lá, antes que acabe o nosso sangue. E, né, vamos ter que matar os zumbis do hospital. Esses zumbis são mais fodidos ainda, cara. Deixa eu se fazer. É foda de se matar esses zumbizinhos. Mas, bora lá. Bora meter chumbo nesses putos. Lá na frente, lá os zumbizinhos. Se a gente for assim, será que eles nos vê? Acho que não. Isso aí. Ainda bem. Pelo menos esses zumbis não vieram em nós. Antibiótico procurando, né? Vamos dar um antibiótico aqui, então. Tô ouvindo o passo, pessoal. E o passo foi aqui atrás de mim. Pera aí. Engraçado, eu ouvi o pessoal correndo, cara. Vindo daqui de trás o barulho ainda. Não tem ninguém. Engraçado isso. Tomar cuidado, igual. Era zumbi mesmo, hein? Tá ali no cantinho, ó. E agora tão vindo os putos. Fui dar tiro. Denunciei a posição pra eles. Caralho! Caralho! Não! Puto, olha o meu blood, cara. Caralho, velho. Tô muito fodido. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Puta que pariu, cara. Olha o meu blood. 194 de blood. E eu não matei aquele cara que tava tirando em mim ainda. Como tem camper nessa porra, cês viram? Caralho! Vou gastar minhas munição de 12 mesmo que sejam nos zumbis. Preciso de kit médico. Nossa, meu coração tá a mil, cara. Caralho! Caralho! Puta que pariu. Abre caixa. Não! Caixa médica. Caralho, mano. Vem pro inventário. Porra. Caraca, mano. Caraca, mano. Nem sei o que que eu tomo agora aqui. Nightpin Kidder que eu preciso. O que que eu preciso então? Adrenalina, será? Minha tela tava meio fodida, meio embaçada. Não é também isso aqui. Caralho, mano. Vamos sair daqui. Nossa, foi por pouco que a gente não morreu, pessoal. Meu Deus do céu. Nessa série aqui, eu costumo ficar mais quieto do que o normal porque é uma série tensa, sabe? Eu tenho que ouvir os passos, eu tenho que prestar atenção em tudo. Nada pode me interferir, senão eu acabo morrendo. Ali, aquela hora eu tava atento e por isso que eu não morri, mas foi por muito pouco que eu não morri, cara. Aquele cara tirou muita vida minha. Aquele cara tirou muita vida minha. E eu tive muita saúde de estar vivo ainda. Bom, pessoal, depois desse momento de emoção aí, eu acho que o vídeo já ficou muito extenso. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Avalinha ele, deixando seus likes e favoritos. E me digam aí o que vocês acharam desse vídeo. Se foi muito tenso pra vocês, tanto quanto foi tenso pra mim. Porque eu tô com um coração a mil aqui até agora, pessoal. Tá muito foda essa série mesmo. Eu não sei como que eu consegui sobreviver. Foi insano aquilo. Foi um instinto de sobrevivência insano. Porque se não fosse por isso, cara, eu não estaria aqui agora falando isso aqui pra você. Eu já teria morrido no jogo, velho. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!